Para reforçar o atendimento a vítimas de afogamento, 20 bombeiros foram capacitados e ampliaram os conhecimentos sobre técnicas de salvamento na água com auxílio de helicóptero. O treinamento foi realizado na Praia de Armação em Salvador. Durante dois dias, os guarda-vidas receberam aulas práticas e teóricas. Agora eu me sinto competente e capacitada de, quando necessário, utilizar a aeronave para o resgate de vítimas. Os resultados aqui têm sido os melhores possíveis. O que a gente está vendo é que efetivamente estamos no caminho certo. Treinar para que quando precise operar esteja em 100%. No esquema de revezamento, os bombeiros salvavidas foram lançados e em seguida retirados do mar. As informações foram repassadas por instrutores do GEMAR, Grupamento Marítimo, e do GRAER, Grupamento Aéreo. Esse trabalho, esse exercício, esse treinamento continuado, ele vai invocar justamente o trabalho do grupamento marítimo, o salvamento aquático com apoio aéreo. Vai ter condição de dar uma assistência maior ao público, à população flutuante, nesse próximo verão que está chegando por aí. Obrigado. 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 Obrigado.